Oi, minhas princesas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do meu canal no YouTube e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a identificarem se o homem está ou não interessado em você. Eu separei algumas dicas super importantes para vocês analisarem nos comportamentos dos homens que talvez vocês estejam conhecendo ou já estejam ficando para entender se ele está ou não interessado em ter um relacionamento sério com você. Então antes de eu começar a passar essas dicas, já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para vocês não perderem nenhuma atualização. E o primeiro comportamento que você tem que observar é se ele realmente conversa com você ou só te responde. Pois é, será que se você não mandar mensagem para ele, será que você não puxar e estender o assunto, ele vai manter aquela conversa, aquela chama daquela conversa acesa? Você precisa entender, né, se um dia por acaso você simplesmente decidir parar de mandar mensagem, se esse homem vai te procurar para vocês conversarem ou se ele simplesmente vai sumir e não falar mais nada com você. Observe também, né, dentro das conversas de vocês, se é você que puxa mais assuntos, se é você que busca estender a conversa, se ele te responde de maneira mais seca, meio monossilábico, sabe, sem querer muito estender assuntos, sem perguntar o que você está fazendo, como que você está. Tenha esse feeling, é uma percepção que é muito sutil, mas que é muito importante, muito determinante para o rumo que essa relação vai tomar. O segundo comportamento é se ele te chama para sair e quer de fato encontrar com você. Quantas de vocês vão alimentando aquelas conversas pelo direct, pelo whatsapp, por meses e meses e não recebem sequer um convite para um primeiro encontro? E quando eu estou falando de primeiro encontro, meninas, eu estou falando de primeiros encontros decentes, tá? Ir para a casa dele de madrugada, depois que ele sai do barzinho com os amigos, não é convite decente, não é primeiro encontro. Primeiro encontro, como vocês já sabem, é em um restaurante, em um café, em um barzinho. Então não aceitem esses convites pela metade ou até mesmo observem, né, se esse homem está de fato interessado em te encontrar. Se vocês estão ali conversando por meses e meses e até hoje ele não tomou a iniciativa de querer te encontrar, te chamar para sair, te fazer um convite, será mesmo que ele está tão interessado assim em você? O terceiro comportamento e também muito importante para vocês observarem é se ele te inclui nos planos dele. Às vezes vocês moram aí numa cidade, está rolando uma festa na cidade que vai começar na semana que vem. Você sabe que todo mundo vai para aquela festa e inclusive ele também vai. Observe se ele vai te convidar para ir com ele, se ele comentou com você sobre essa festa e fez questão da sua presença junto com ele lá. Observe também se ele te conta do que ele vai fazer no final de semana, né, ou se chega na sexta-feira e ele simplesmente desaparece e reaparece só na segunda de manhã te mandando aquele bom dia, me churuco. Então, tenham muito cuidado na hora de você manter uma relação com um homem que não te inclui nos planos dele. Esse é um indicativo muito, muito, muito importante para vocês observarem se ele quer de fato estar com você. Se ele estiver te incluindo nos planos dele, né, se ele comentar sobre a festa que vai rolar na cidade, se ele te chamar para sair no final de semana com antecedência, tá, isso também é muito importante. Se ele realmente fizer questão de te incluir ali, você vai saber. Agora, se ele simplesmente fica te cozinhando pelas mensagens, não fala sobre os planos dele, não te convida com antecedência para ir numa festa, para ir num evento, provavelmente ele não está tão interessado assim em você. O quarto comportamento é você observar se ele se esquiva de tomar boas decisões. Além disso, né, além de você observar esses comportamentos, você também precisa entender se esse homem está bem polarizado no masculino ou não. porque normalmente os homens masculinos, eles não têm medo de tomar decisões. Inclusive, eles se sentem até prontos a todo momento para tomar essas decisões importantes. Agora, aquele homem que não está bem polarizado na sua energia masculina, ele se esquiva de tomar essas decisões, ele vai empurrando as coisas com a barriga. E se você já está ficando com o homem pelo menos aí uns três meses, né, eu acho que três meses é o máximo, mas se você já está ficando com ele já tem um tempo e ele ainda não tomou a decisão de assumir um relacionamento sério com você, muito provavelmente ele não vai assumir depois disso, né, três meses já é tempo suficiente para ele se decidir, para ele analisar as situações, para ele realmente bater o martelo e falar eu quero me relacionar com essa mulher. Agora, se ele está se esquivando de tomar essas decisões que são importantes tanto para você quanto para ele, pode ter certeza que talvez ele não esteja tão interessado assim. E por último, mas não menos importante, o quinto comportamento que você precisa analisar, dessa vez com muita sutileza, é se ele faz questão de te agradar, se ele faz questão de fazer com que você se sinta bem. Porque muitas de vocês, às vezes, estão ficando com o cara, né, aquele tipo de cara que liga, ah, estou aqui no barzinho, aparece aqui, ou ah, estou saindo aqui da casa do meu amigo, estou indo para tal lugar, aparece lá se você quiser. Gente, isso não é um comportamento de um homem que está disposto a te agradar. Muito pelo contrário, né, esse homem não está nem aí com a forma como você está se sentindo, como você vai se sentir. Ele acha que você simplesmente vai se arrumar, pedir um Uber por conta própria e vai aparecer, vai brotar lá no lugar que ele está. Se ele estivesse realmente disposto a te agradar, ele te mandaria uma mensagem, te avisaria com uma certa antecedência, olha, se arruma, na hora que você estiver pronta, eu passo aí para te buscar, para você ir comigo. Isso é um homem disposto, né, a te agradar. E quando o homem está preocupado, né, com a forma como você está se sentindo, ele também te manda mensagens, ele também faz questão de organizar as coisas para que você se sinta bem, ele quer saber como foi o seu dia, ele quer saber o que aconteceu, ele realmente se coloca, né, disposto e pronto para entender a forma como você está se sentindo. Um homem que faz isso, né, um homem que não está nem aí para você. E aí vocês viram para mim e me perguntam, ah, Júlia, por que ele alimentou, então, tudo isso durante todo esse tempo de conversa, se ele não está interessado de fato em mim? Por puro ego, né, ele ficou ali alimentando aquela situação por ego, te cozinhando, para quando não aparecer ninguém melhor, ele já ter você ali pronta para ele. Então, não caiam nessa cilada, né, de serem alimentadas, de serem cozinhadas por muito tempo. Observem esses cinco comportamentos que eu trouxe aqui para vocês, justamente para você saber se posicionar dentro daquela relação. E a última dica, bônus, que eu tenho para dar para vocês nesse vídeo, e eu quero que vocês reflitam essa frase, sempre que vocês se depararem com uma situação assim, que vocês estiverem vivendo, é, quando o homem quer, você tem certeza, quando ele não quer, você fica na dúvida. Quando o homem quer, de fato, né, ter um relacionamento com você, quando ele está, de fato, interessado, ele age, ele tem comportamentos, atos concretos, que vão te deixar com plena certeza de que realmente ele te quer. E agora, quando ele não quer, ele faz com que você fique naquela dúvida, que você fique com aquela pulga atrás da orelha, sem saber direito o que está acontecendo. Então, quando você estiver muito insegura, quando você estiver com muita dúvida, quando você estiver sempre com o pé atrás, pode ter certeza que ele não está tão interessado assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, mandar nos comentários alguma sugestão de conteúdo que vocês querem que eu traga para cá. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue. E um beijo, até a próxima.